Nos 20 anos de existência, o STJ enfrentou muitos obstáculos, como por exemplo, o aumento de processos e as mais variadas reivindicações da sociedade brasileira. Veja como o Tribunal da Cidadania superou esses desafios. A instalação do Superior Tribunal de Justiça completa uma estrutura que começou a ser montada na semana passada, com a instalação de cinco tribunais regionais federais, que agora já são a última instância para julgar muitos recursos. Apenas recursos especiais virão ao Tribunal Superior de Justiça. A instalação do Tribunal da Cidadania simboliza uma mudança histórica na justiça brasileira, que foi elevada a um status institucional nunca antes visto no país. Certamente ele se afirmou no plano constitucional, no plano institucional, no plano administrativo, porque foi ali que se garantiu a ele a independência financeira, a autonomia na administração, os recursos para aplicar na atividade judicial. E isso fez com que o judiciário se firmasse então como um poder do Estado. Ela não só aproximou o judiciário do cidadão, como proporcionou ao cidadão o exercício da própria cidadania. Além do STJ, a nova Carta Magna criou os Juizados Especiais Cíveis e os cinco tribunais regionais federais. Em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife, foram os TRFs que ficaram com a maior parte das funções do Tribunal Federal de Recursos. O STJ herdou do extinto TFR suas competências originárias e seus 27 magistrados. A maior parte das atribuições da nova Corte Superior veio do Supremo Tribunal Federal. A principal delas foi a uniformização de toda a legislação infraconstitucional por meio de um novo instrumento jurídico, o Recurso Especial. O Recurso Especial é um recurso que a gente chama de índole constitucional. Ele existe, ele foi criado, que a gente chama de uma costela do recurso extraordinário. Ele é uma parte do que era o recurso extraordinário, previsto já em várias constituições e culminou com a Constituição de 88, separando as atividades do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. A sede do STJ, no prédio onde o TFR funcionou por 18 anos, logo ficou pequena com todas as atribuições incorporadas. Já no início dos anos 90, começaram as obras da sede definitiva, projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. O prédio foi inaugurado em 1995. O primeiro julgamento do STJ aconteceu no dia 3 de maio de 1989. O processo, relatado pelo ministro Nilson Naves, foi submetido a uma turma com apenas três ministros. Em seu primeiro ano de funcionamento, o STJ julgou pouco mais de 3.700 processos. Os ministros não imaginavam que a demanda do tribunal cresceria tanto nos anos seguintes. Em 2002, a corte já contabilizava um milhão de julgados. Quatro anos depois, o número de processos analisados chegou a dois milhões. Ao completar 20 anos de existência, o STJ alcançou a incrível marca de três milhões de julgados. A partir de um certo momento, o STJ passou a ficar assustado também com o número de processos que vinha aumentando. E vinha aumentando como aumentou, de resto, o número de processos em todo o Brasil. Hoje, a cidadania é exercida. E como é exercida, os tribunais estão abarrotados. O aumento progressivo da demanda não impediu que o Tribunal da Cidadania cumprisse sua missão determinada pela Constituição de 88. Nesses 20 anos, o STJ se pautou pela preservação da segurança jurídica no país, publicando 370 súmulas e unificando a interpretação das leis. O Tribunal da Cidadania também teve sua atuação marcada pelas decisões inovadoras, antenadas às modernas demandas dos cidadãos e nunca fugindo à responsabilidade de encarar temas considerados tabus pela sociedade. Confira agora uma pequena amostra das decisões mais relevantes do STJ para a vida dos cidadãos. Saúde. São abusivas as cláusulas contratuais de planos de saúde que limitam o tempo de internação do segurado. União estável. O companheiro ou companheira tem direito à pensão por morte se comprovada a união estável. Defesa do consumidor. Todas as instituições financeiras estão sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Direito de família. Existe presunção de paternidade quando o suposto pai, numa ação investigatória, se recusa a fazer o exame de DNA. Homossexuais. A união de pessoas do mesmo sexo configura uma sociedade de fato. Dano moral. Inscrição indevida de consumidores em cadastro de inadimplentes ou apresentação antecipada de cheques predatados pode gerar processo por dano moral. Meio ambiente. Empresas responsáveis por delitos ambientais podem ser processadas penalmente. Dignidade. A pessoa portadora de doença grave é isenta do pagamento de imposto de renda e tem prioridade na justiça. Tortura. Ações de reparação de danos morais e materiais decorrentes de atos de tortura durante o regime militar são imprescritíveis. Concursos públicos. Candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital da seleção têm direito subjetivo à nomeação para o cargo ou emprego público. São várias súmulas do Superior Tribunal de Justiça que viabilizam uma justiça mais rápida e que solucionam dúvidas e interpretações e que trazem uma contribuição muito importante para a aplicação do direito, que é o que interessa, é o direito efetivado, é o direito que está posto nas sentenças. Se dizia que esse tribunal ia ser um tribunal enorme, com muito gasto para a nação, nós estamos, nestes 20 anos de existência, provando que, ao contrário, esse tribunal tem feito muita justiça, tem levado muito alento aos cidadãos, às famílias, às empresas, pelas decisões magníficas que tem tomado. Ele julga a vida. Ele julga a vida das pessoas. Os processos que estão aqui, eles têm cara e espírito. As pessoas estão aqui. O dia a dia das pessoas são julgadas aqui. Então, ele é um tribunal da cidadania porque ele é um tribunal que efetivamente julga as questões do dia a dia do cidadão e do cidadão comum. Legenda Adriana Zanotto